Música Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Vai chifrar, 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 chifrar E ela já tá decidida, falou que vai se vingar Já fiz pra todo mundo e ele vai se lascar Segura o peso da cabeça, cagaia, vai vadear Segura o peso da cabeça, cagaia, vai vadear Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar E vai chifrar, 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 chifrar E vai chifrar, 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 chifrar Segura na puta do porno aí papai E vai chifrar, 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 chifrar Tá apaixonado, bavaca Tá apaixonado, bavaca Fica cinco minutinho com o celular, ela que fala Fica cinco minutinho com o celular, ela que fala Ele falou que é o pau e disse que é o cara Mas não sabe que de noite ele vai levar É caia, tá ligado que o porno é outro a desconfiar Só abre o WhatsApp e ele vai comprovar Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Vai chifrar, 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 chifrar E ela já tá decidida, falou que vai te vingar Eu já disse pra todo mundo que ele vai te lascar Segura o peso da cabeça que a caia vai vadear Segura o peso da cabeça que a caia vai vadear Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar E pra que pra semana E casou papá Mãe tib�a, chifra, chifra, chifra Já 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 E casou papá Obrigado.